Olá pessoal, meu nome é Ariane Cassiavara e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um envelope simples que é utilizado muito para dízimo, ok? Cabe em dois por folha. Primeiramente vocês tem que clicar aqui no molde, estou no Photoscape, ok? E o molde é desta forma e está aqui a medida para impressão. Feito isso, vamos em objeto adicionar o mesmo molde em cima para a gente poder jogar as artes e papéis digitais para trás das linhas. Localizei o molde, clica nele e abre. Vou utilizar nessa mesma cor de linha, então não preciso alterar. Feito isso, então vamos começar a personalização com um objeto e escolher um papel digital ou imagem para colocar aqui no molde. Eu escolhi essa nuvem aqui que eu achei bem interessante, ok? Ela é pequena, mas não tem problema, a gente dimensiona. Vou girar ela a 90 graus para usar ela de lado, vou jogar para trás. Nesse momento já podemos dar um foto objeto que já vai colar tudo. Pronto, essa parte aqui é a aba do nosso envelope, então ela vai ficar aqui quando fechar ele. Então nessa parte aqui não pode ter nada escrito porque vai ser tampado. Então a arte da frente, a gente vai usar isso daqui e atrás isso daqui. Ou vice-versa, o envelope, a arte, você faz do jeito que você quiser. Eu vou colocar as informações aqui e um textinho escrito dízimo aqui, tá bom? Aí você faz do jeito que você quiser. Vou colocar primeiramente um balãozinho para eu escrever um texto. Você pode fazer da cor que você quiser, do jeito que você quiser, até mesmo sem ser com balão. Pode pôr somente o texto. Vou dar dois cliques, um pouco e ok. E adicionar o texto. O texto você pode pôr o que você quiser. Peguei esse como exemplo. Eu escrevi aqui no próprio Photoscape. Pronto, agora então a nossa parte da escrita está pronta. Agora aqui embaixo, tudo que você for pôr aqui tem que virar de ponta cabeça. 180 graus. Por quê? Porque essa parte vai ficar para o lado de trás, quando a gente dobrar. Ele vai subir para o lado de trás. Então vamos adicionar uma foto. Eu vou colocar uma imagem que eu peguei no Google. Mas essa imagem pode ser a logo da igreja. Ou até mesmo uma arte que você tenha feito quadrada, retangular ou redonda antes. Ela é bem bonita. Vou dimensionar e enquadrar ela aqui, tá bom? As linhas estão aqui. Vocês estão enxergando. Tá vendo? Tem as linhas. Agora eu vou centralizar ela com as linhas pontilhadas e com as laterais. Bom, pronto. Já está pronta. Agora a gente tem que virar ela 180 graus, porque essa parte vai ficar para trás. Ó, rodei 180 graus. Agora damos o foto objeto. E está pronto. Vou salvar. Vou salvar na mesma pasta, com nome diferente. Pronto. Agora está certinho. Vamos em imprimir. Colocar as medidas. 200 vezes 145. Coloquei em modo paisagem. Cuidado para não ter intervalos. Ok? Deixe sempre zero. Papel completo. Ok? Coube 2 por folha. Agora eu vou mandar ele para cá. Vou selecionar e arrastar. Selecionar e arrastar. Verifique se está selecionado. Então, está pronto. Agora é só mandar imprimir em papel sulfite. 75 gramas, 90 gramas, o que você desejar. Para montar, gente, é super simples. Feita a impressão, é só cortar todas as laterais e aqui no meio. Vai ficar assim. Aí é só vincar os pontilhados. Tá vendo aqui? É só vincar os pontilhados. Passar cola nas laterais. Somente nessas duas laterais. E está pronto o envelope. E fica desta forma. Ok? Espero que vocês tenham gostado. O molde está na descrição. Em estúdio e PNG. Até o próximo vídeo.